Outro dia, a gente tava na academia, aí elas queriam, mãe, a gente acabou, deixa embora, deixa embora. Falei, vai, tá bom, eu deixo embora sozinha. É do lado, né? É o açaí, é do lado da academia ali, então são esses cinco minutinhos. Você queima e já vai comer, já, né? Fica nesse bem bolado ali, ó, aí eu falei pra elas, chegou em casa, me avisa, que chegou. Nossa, mas gente... Até chegar aos cinco minutos, né? De desespero.